A CIDADE NO BRASIL Meu pensamento é para sempre Vigir porque te quero para amar E não perder você Às vezes chorro por seu amor Não ligo se estou sofrendo Viver na ilusão de um dia Te amar assim Sem medo de ser feliz Às vezes chorro por seu amor Não ligo se estou sofrendo Viver na ilusão de um dia Te amar assim Sem medo de ser feliz Todas as coisas me lembram você Em todas as canções Em que estudo a sua voz Mas, mas, é tudo o que eu quero ver Estar sem o ar Seu amor Às vezes chorro por seu amor Não ligo se estou sofrendo Viver na ilusão de um dia Te amar assim Sem medo de ser feliz Às vezes chorro por seu amor Não ligo se estou sofrendo Viver na ilusão de um dia Te amar assim Sem medo de ser feliz Viver na ilusão de um dia Ao vivo pra vocês Viver na ilusão de um dia 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 Obrigado.